O portinha que tá com a arma é melhor. Olha, adorei a motosserra, mas eu sou um homem de machados. Aqui você! É, eu vou trazer o carro pra cá. Porque aí a gente consegue, acho que a gente encontrou o fogão que eu queria, agora é trazer o carro pra cá. Mas é que agora não tem muita utilidade, a gente já ligou lá a parte elétrica, mas eu precisava de um aquecedor. Não entrou não? Não vai entrar não, né? Tu tá maluco, rapá? Tu vai se quebrar com esse negócio? Tu tá com a arma arma na mão, cara? Por que tu não dá a motosserrada ali? Cara, então, Gaiamita, a gente tá com... Esse servidor é nosso, é um servidor delicado, você pode jogar se você quiser. É a galera que ajuda muito pra aprender a jogar nesse começo, né? A gente tá criando algumas paradas aqui, realmente, que talvez sejam interessantes pra quem tá começando. A gente vai... Esse servidor, ele não vai durar muito tempo, porque daqui a pouco vai ter uma atualização maiorzinha. E essa atualização, ela vai mudar bastante o jogo. E a gente vai reiniciar o servidor. Mas é bom pra quem tá querendo começar, entrar aqui e testar as coisas, ver como é que funciona. Pra já se preparar pra grande atualização, que em breve vem. Pode ser que vem esse mês ainda, ou ano que vem, ainda não sabemos muito bem. Tá, tá entrega ali. A gente precisava de um... De um gerador, sabia? Vou levar só ervilha. Cheia burra de ervilha. Será que a cadeira de... A cadeira elétrica, ela anda? Ela tá andante? Eita. E ela tá zoada, é? É funcional. Meu Deus. Não faz sentido. Não faz sentido a gente ir nisso, gente. Ela buzina, é? Mentira, campo de emoção. Tu não vai meter a dessa. Porra, buzina. Eu tô pra caralho. Tá maluco? A ré é sempre inacreditável, né? Bom. Eu vou fazer uma limpa nesse litoral, pra ver se a gente tem um caminho mais fácil pra galera que tá vindo de Riverside, que precisar vir pra cá. Vou tentar limpar o litoral pra facilitar. Qualquer player que queira chegar. Eu vou na grosseirinha mesmo, vou gritando, fazendo barulho, tirando, né? Aqui é o local mais desnecessário de ter atirado, porque vocês já sabiam que não tinha ninguém. Mas foi só pra mostrar pra vocês, impressionar pra vocês, meu handling. Eita. Que porra é essa? Aí. O que é isso, meu irmão? Os galera foram viajar e se perdeu? E deu merda, né? Irmão. Voltou a serra pra quê? Caraca. Não é campeão, pô. Isso aqui é o clube de viagens da Bagadio. Esse cara tá com a machete ali, hein? Eles são bandidos? Não, eles são bandidos, pô. Isso aqui a galera deve ter assaltado um banco. Vai ver só. Pô, eu tô gritando, irmão. Isso, vem pra cá. Vem junto. Qual é? Qual é? Vem pra cá. Caralho, meu irmão. O machado tá ninja demais. Não, mas tem um aqui que tava com... Vou botar dentro da... Vou deixar a maletinha pronta. O cara passou aqui, viu. A maletinha já tá com a bolsa de viagem. Já tá com bota militar. Luva de couro. Fica mais bonito ainda. Machete. A machete é interessante pra caramba. Não, mas eu sou o... Rafael Estouros é um cara dos machados. É uma homenagem a Jack Nicholson. Opa. Pé de cabra. Essa galera assaltou um banco aqui, meu irmão. Olha aí. Tá vendo? Ó, caraca, essa informação é importante. Eu não sabia disso. Enquanto você tá pegando coisa do chão, você pode girar só com o seu mouse. Você vê ao redor, tá vendo? Essa galera tá se aproximando. E você não para de pegar os itens, né? Caraca, tu tá ali. Eu vi a Magnum lá. Mas eu tô com o meu 38 aqui. Eu sou pacifista, não vou usar equipamento. Parada aí. Esses policiais provavelmente estavam caçando os bandidos. E as coisas não saíram do jeito que eles imaginavam que eu saia. Porra, é uma só. Cara, esse machado de lenhador, ele é maravilhoso. Ele é difícil de jogar, mas é maravilhoso. Caralho, eu fiquei com medo agora. Tô vendo esse grito? Caralho, mas... Meu irmão, fiquei tenso. Fiquei tenso. Caraca, maluco. Deu um nervosinho aqui. Caraca. Tem que ser. Chegamos no nível 3 de carpintaria. Agora sim. 9 tábuas pelo caminho. E nem um preco. Ou seja, não dá pra eu fazer nenhuma placa. Nenhuma placa. Eu tava nessa expectativa. Aí, estamos quase lá, hein? Quase lá. Hum, quebrou o machado. Eu só resolver logo ela. Depois eu vou tentar reparar aquele machado lá. Tá certo. Agora ele conseguiu reparar, né? Deu talvez não. Ele já tá perto de... Riverside. Porra, pertinho, hein? Tinha uma outra zumbi aqui. Não posso deixar logo lá pra trás, não. Olha. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, miss zombie. I have something for you. Essa jaqueta é top, hein? Essa jaqueta é pra se proteger. Ela é muito boa. Aí, ó. Tamo já bem... Vou entrar aqui pra ver como é que tá. Não quero entrar aqui dentro, não. Eita! Ai! Ai! Não! Assim, na real, eu tenho que continuar indo pelo litoral, né? Só vim dar uma entrada aqui pra ver o colher, mas acho que... Na verdade... É, eu vou pelo litoral pra tentar deixar o litoral seguro. Não sei se vai dar muito certo. Eu realmente não sei se essa estratégia vai funcionar, mas... Puta merda! Esse zumbi toma rápido, hein? Porra! Passado, não. Tinha que ter descansado. Vamos ver com esse machado. É bem que eu tô ficando incrível com o machado, porque senão... Tem zumbi perto? Aqui atrás, não tem? Sabia. Putz, grila, cara. Isso não... Ai, Diogo, mas tu inventou uma historinha... De negocinho. Caraca, meu irmão. Tô todo cansado agora. É verdade. Autópsia do corpo? Uai! Por que eu posso fazer autópsia desse corpo? Máscara de pó, bisturi e pinça. Pra cura, eu tô ligado. Tinha esquecido disso. Pô, eu vou aprender. Vou pegar esse negocinho. Fizemos o caminho. Não? Posso descansar aqui nesse banquinho, mano. Sentar no chão aí, minha motosserra. Descansando no banquinho. Só acalmar. Gerencia. Dá uma bugada. É esquisito. Essa lança aí. Cravada. Super noz. Oi. Bora. Bora. Porra, double kill de motosserra. Caraca, meu irmão. Essa não foi que eu tinha visto. Susto. Susto. Porra, essa? Roubou minha motosserra? Caraca, nada a ver, mano. Que loucura é essa? Parada colou na cara dele. Só porque eu falei do machado, né? Na hora que eu falei do machado. Bora, 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 bora. Tem que ver como é que tá o sapato. Tem muito tempo que eu não dou um cheque no sapato. O problema é o frio, cara. Se eu me lavar, são 17h50. Na verdade, eu tenho que começar a procurar abrigo. Vou ficar gritando, não? Mas vou deixar a motosserra cantar. Boa. Fetiu, hein? Toque mágico. Uma música heróica. Vamos avançar para mim. Assim, acho que ficaram me vendo. Não viram? Queria tanto botar o machado de volta, né? Eita, olha quem tá aqui. Quem é? Fala, não ele é Cooper. No ele é? Opa, tem um radinho. Aqui eu acho que tinha uma... Uma sala de armas, né? Aí. Eita, noz. Deixa eu limpar bem aqui. Ih, já vieram aqui. Já levaram tudo. Interessante. Bastante coisa, mas não tem mais nada. A galera já levou tudo. A Bipé, a coronha fixa. Qual é? É o predador. Tem um cara com rifle ali, velho. Ele tá no VoIP, tá vendo? Irmão, agora é a chacina, hein? Porra, de novo? Mais um. É, não vai dar tempo aqui. A portinha aqui tá com a arma melhor. A motosserra vai ficar presa na cabeça do discurso. Oi. Vai motosserra. Irmão, batalha é com pau. Isso aqui, pai. Coração valente. Porra, isso aqui é? Cara, eu nunca vi um zumbi fazer isso. Voltamos à ativa. Porra, de novo? Fela da puta. Ah, a motosserra tá presa na cabeça. Porra, que inferno. Nessa corritinha que eu... que eu me atabalho. Porra, eu tava na confiança da... Quase que eu tomo uma mordida ali, hein? Cara, tá a banque. Cadê a motosserra? Que travou na cabeça do desgraçado outra vez. Cara, a motosserra, ela tá... Será que ela tá ruim? Tô precisando de um banho aí, hein? Porra, como eu tô precisando de um banho? Eu preciso que a motosserra pare de colar na cabeça das pessoas. Olha lá, mas ela tá ótima. Não era pra tá zoada assim. Vamos entrar na espita aqui pra ver se o caraca, ele tá num lixo, né? Acabou. Maluco, se ele tropeçar, ele vira zumbi. Eita porra. Dá uma porrada aqui. Eu tô preocupado dessa motosserra travar de novo. Acho que aqui não vai ter... Não vai ter pia nem nada dessas paradas, mas... Salgadinho vai. Será que vai dar? Às nove da noite, eu vou começar a me lavar. O frio vai chegar com tudo. Cara, vai ser uma coisa de louco pra caraca. Porra, bicho. Barba, alterar. Ah, eu posso... Eu acho que eu posso cortar aqui. Por quê? Ah, eu posso cortar. Eu posso cortar aqui. Valeu. Tô fazendo. Tô fazendo a barba aqui. Pô, ele tá fazendo com a faca de caça? Caraca, ele é o bichão mesmo. Aí, fez. Fez a barba. Caraca, é a primeira vez que eu faço a barba no jogo. Eu nem olhei pra ver com o que ele cortou. Apareceu aqui? O que é que ele substituiu? Acertou. Ah, miserável. Cara, eu não posso pegar a chuva. Senão eu vou ficar gripadaço. Foi mordido o trabalho. Mentira. Vem pra cá pra baixo. Vamos lutar aqui embaixo, tá parado? Calma. Pra eu não me molhar. O maluco aí foi mordido. Foi ainda não. Foi não. Cala aí. É uma cara escura, seu médico. Vem pra cá... Você tá com saxofone nas costas? Tá tudo tranquilo. Tudo foi o controle. O cara tá com saxofone, velho. É. Toca alguma coisa pra aí. Toca a Raul pra gente ir. Deixa eu ver um caminho. Muito pior que você tem três lugares. Uma caminhonete. Não, relaxa. Relaxa. Pode ir. Eu vou por aqui pela meio que eu vou correndo. Vamos pra esse shopping que tem do lado. Shopping não. Esse prédio verde em formato de heliocon. De cabeça pra baixo. Ele tá tocando mesmo. Caralho, ele meteu um saxofone mesmo. Tá de sacanagem mesmo. Caralho, ele meteu um saxofone ali. E aí Eu vou por aqui.